Sempre acreditamos nos nossos sonhos. E olha, já nascemos sonhando grande. Ou alguém achava que um pequeno clube fundado por italianos em Belo Horizonte se tornaria um dos maiores do Brasil e da América. Acreditamos que era possível vencer o quase imbatível Santos de Pelé em 66. Enquanto muita gente duvidou. Numa noite mágica, vencemos por 6 a 2 no Mineirão. E ainda fizemos mais 3 em São Paulo para conquistar o Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Nas décadas seguintes, colecionamos troféus a Libertadores, Supercopa, Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil. Faltava mais um brasileiro. E ele veio com folga em 2003. O primeiro por pontos corridos. Aliás, naquele ano, tudo que pintou na reta, levamos para a toca. Dez anos depois, o Brasil foi nosso por duas temporadas seguidas. 2013, 2014, tetracampeão brasileiro. Nos últimos anos, passamos por páginas sombrias. É verdade. Mas voltamos para escrever um novo capítulo na elite do futebol brasileiro. Serão 38 batalhas na Série A. E pensar apenas na permanência não está nos planos de quem a vida inteira sonhou alto demais. Queremos voltar para a América. E vamos juntos. Fechado com o Cruzeiro.